Eu parei aqui só pra mostrar pra vocês sobre o IP. Estou numa rua lotada de pé de IP. Pode mostrar aqui. Estou aqui debaixo de um pé de IP cheio dos agentes polinizadores aqui fazendo a polinização. Olha de perto aqui a flor do IP. Que lindo que é. O IP amarelo é uma das estruturas reprodutoras dele aqui dentro. Olha que lindo que é. A gente tá acabando aqui de ver os stammies, que é a parte masculina. E aqui na frente a parte feminina, que é o carpelo. Aqui essa flor já foi fecundada. Olha que bacana. Isso aqui são os amarelinhos são as pétalas. E aqui embaixo são as sépalas. Se eu retirar as sépalas aqui a gente já vê aqui o fruto sendo formado que é o ovário que vai se transformar em um fruto. E eu já peguei aqui no chão. Olha como que é o fruto. de um IP. Ele é uma vagem. Fruto seco. E a dispersão das sementes se dá pelo vento. Olha como que se forma. O fruto se abre sozinho. Por isso ele é um tipo de fruto chamado decente. E quando ele se abre o vento bate. E olha o que acontece. Olha como que acontece. E eu estou colhendo vários frutos aqui. Várias sementes que eu vou plantar. Olha que legal. A semente ela tem essa partezinha aqui alada. A dispersão dela é pelo vento. Olha para mim aqui. A dispersão de semente pelo vento não é a nemofilia. Porque a nemofilia é a dispersão de pólen. A dispersão aqui se dá por a nemocoria. Por isso o fruto não é saboroso. A semente não é saborosa. Porque ela não tem que atrair inseto nenhum para a sua dispersão. Animal nenhum para a sua dispersão. Ela se dá pelo vento. Porém a flor como nós podemos ver ela é polinizada por inseto. Então ela tem que ser bonita colorida e muito atrativa. É isso aí galera. Em todo lugar tem vídeo.